O poder oculto do animal de poder. Hoje nós vamos falar sobre o gambá. Essa energia do gambá, essa energia desse grande animal, é uma linda medicina de proteção do seu campo energético. Exatamente, é uma proteção do seu campo energético que ele te proporciona. Você que tem esse animal como seu animal de poder, você pode evocar a energia desse animal para mudar algo na sua vida, para quebrar paradigmas. Essa energia do gambá é muito transmutadora, é uma energia muito potente, muito assim forte, para realmente dar uma virada de página na sua vida. E uma outra questão importante, você pode trazer essa energia também para estabelecer limites de pessoas que estejam avançando o sinal, que estejam invadindo o seu espaço sagrado. É uma energia muito forte, é uma energia muito potente, e é uma coisa que eu gosto muito do gambá. Ele é um animal muito estratégico, ele tem agilidade e estratégia em suas ações. Então, é muito importante você, que tem esse animal de poder, aproveitar essa medicina que está à sua disposição. Lembre-se sempre, a importância de fazer uma vivência para você descobrir o seu animal de poder. Uma vivência séria, profunda, direcionada para esse propósito. Ok? E com essas palavras que eu vou deixar ao seu coração agora, nós vamos viajando nessa medicina do gambá. O gambá, nessa força que ele tem, eminente, nessa força de proteção, ao mesmo tempo traz carinho, traz amparo, traz um aconchego ao seu coração. Então, sinta essa energia, sinta essa medicina, banhando o teu ser com uma grande proteção. Com isso, deixo você com um grande abraço de luz e um grande arroa. Obrigado. 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 Obrigado.